O que é essa? Pois é, meninas. Eu tava com tanta saudade dos nossos encontros. Sim, faz tempo que a gente não se vê. Que saudades. Que tal a gente marcar a noite das meninas ou ir pro cinema? Pode ser. Opa! Olha, dá-me com visita em casa. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Amor, chegou mais cedo hoje. Essas são as minhas amigas do primeiro ano do Sino Médio. Meninas, esse é o meu marido, o Rickson. Opa, tudo bom? Prazer. Fica à vontade, tá? Opa, tudo de aléia. Fica à vontade, gente. Tô morrendo de fome. Vou preparar aqui um lanchinho pra mim. Fica à vontade, Rita. Obrigada. Então, menina, sexta tá bom pra vocês? Sexta pra mim tá ótimo. É, sexta pra mim também tá perfeito. Amiga, eu tô morrendo de sede. Mana, vai lá na cozinha. O Rickson tá lá, ele te dá água. Pode pedir pra ele, tá? Opa! Uau, que corrente linda. Adorei. Você pode me dar um copo de água pra mim, por gentileza? Claro. Amiga, tive um abrigo horrível com meu marido. Ele me expulsou de casa e disse pra eu sair de lá ainda hoje. E eu não tenho pra onde ir. Tem como você me abrigar na sua casa? Eu juro que não vai demorar. Até eu conseguir um lugar, aí eu saio. Claro que pode, amiga. Meu Deus. Que absurdo. O Rodrigo parecia ser tão gente boa. Ele ficou doido. Só pode? Muito obrigada mesmo, amiga. Eu não sei nem como te agradecer. Quer saber de uma coisa? Você não vai ficar desamparada. Você já tirou as suas coisas de lá? Ainda não. Eu só saí de lá. Na verdade, eu tô até com medo dele. Pois enxuga essas lágrimas agora, porque a gente vai lá juntas. Nossa! Essa série é muito boa. Será que é a primeira vez dele? Esse ator aí, ele é o mesmo ator que fez a Fantástica Fábrica de Chocolate. Boa tarde. Boa tarde, sogra. Tudo bem? Erikson? Cadê a Raquel? Ela tá fazendo jantar. Pode ir lá com ela. Pois é, e esse ator aí é o mesmo também da série Motel Base. Já viu? Já. Muito bom, né? Boa demais. Eu gostei muito. E a filha? Mamãe! Quem é aquela moça que tá ali com o maior papo com teu marido? É uma amiga das antigas, mãe. Ela brigou com o marido, não tinha pra onde ir. Aí eu abriguei ela aqui em casa. Você prestou atenção nas roupas que ela tá usando? Como você permite isso, minha filha? Essa intimidade com teu marido? Como você é ingênua, Raquel! Nada a ver, mãe. A Rita, ela é minha amiga de anos. Eu confio nela. Jamais que ela iria aprontar uma dessa comigo. A senhora tem que parar de estar julgando as pessoas antes de conhecer. Amiga, eu tô com tanta dó da Rita, sabe? O marido dela expulsou ela de casa, ela ficou sem ter pra onde ir. Aí eu ofereci pra ela um quarto, né? Que tem lá em casa, pra ela estar lá pra não ter o quarto desocupado mesmo. Pois é, mana, eu fiquei sabendo disso mesmo. Mas o que eu mais admiro é a tua coragem, né? De pôr ela lá na tua casa. Como assim, amiga? Eu não entendi. Você sabe por que o Rodrigo largou ela? Ela nunca me disse, Giovana. Eu também nunca perguntei, né? Já basta tudo que ela tá passando. Eu não quero ser invasiva. Mana, pelo amor de Deus. O próprio marido dela pegou ela com o outro e ainda mais na cama dele, hein? Meu marido tá sozinho com ela agora. Meu Deus, Giovana, é preciso ir pra casa agora. Pois vai, mana. Vai, Raquel. E chega nas caladas, viu? Viu? O que é essa? Sua vagab... Sua vagab... Sai daqui. Sai da minha frente e sai. Sai. Desgraça. Calma, Raquel. Sai da minha frente. Eu não quero conversar. Não é com você que eu quero conversar. Para a... Eu te coloquei na minha casa. Eu te abriguei. Eu fiz tudo. Pô, céu. Por que você fez isso comigo? É isso que você me dá em troca? Sabe o que você é? Você é um que é uma cor. Não. Eu sou queira desde o tempo de escola, minha filha. Tá bom? Sua vagab... Como você tem coragem de fazer isso? Você é uma corna. Só aí você é uma... Vai na puta. Não serve pra nada. Eu sei pra... Na tua casa.